Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Rocket League aqui no canal O eterno diamante está de volta, estamos aqui de volta ao competitivo E, oh não, pronto, já Nenhum deles foi à bola, incrível Acabamos de entrar no jogo Acabamos de entrar no jogo e eu já estava a ver Oh não, o Farouk O Farouk estava a dizer ao outro para ajustar Então, se calhar o outro vai ajustar à bola, por isso eu ia para o lado dele Oh my god Ei, pessoal Estou aqui, lá está o eterno diamante Vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se no canal Partilhem aí o vídeo, pode ser que AJ salve Oh não Oh não Oh não Pode ser que AJ salve Ia bem, no momento em que eu ia saltar Já levo porrada Já vou entrando a levar porrada É o que eu estou a ver Vamos lá tentar concentrar-nos Oh não Estou lento, estou lento Como já comecei a levar porrada Oh my god Ok, Farouk Vai lá Obrigado Ia bem Ia bem Pronto 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 Alguém Ia bem Eu não Não entrei com os melhores Não entrei com os melhores Eu acho que está a ver aqui É, o Farouk estava ali a levar porrada do outro Para ser honesto Eu não estou a jogar Eu estou com zero ponto Lá está Se os meus companheiros tivessem começado bem Eu não teria cedido à pressão neste momento E Pronto Mano, este gajo está sempre a vir atrás de mim Eu odeio gajos que jogam assim Vão-me sempre ouvir dizer Eu odeio gajos que jogam assim A dar esta porrada Bem, bom golo Aqui do Vildelis Já sabe Isto é Twitch TV Do Vildelis Se tiverem aí numa de De olhar aí o Twitch Lá está Vejam aí o canal dele Vamos Ele vai à bola agora Agora não se perde Agora não se perde Oh não Farouk Estás aí E vais Ia bem Farouk Garam Nem foi o Farouk Foi o O Twitch Ele passa a bola para trás Eu por acaso ia tocar a bola para o Para o outro Mas Ei Ele ficou aqui o The Vildelis Ficou no sítio certo Incrível Ei Vejam o canal dele no Twitch Estamos aqui a dar promoção Ei 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 Uou Ok Começamos a jogar Demasiado E simplesmente Simplesmente quiseram Quitar I mean Sure Vamos ao próximo Acho eu Ok Estamos aqui prontos Para mais uma partida Aqui no No competitivo Ei Se começarem a quitar Eu vou levar isto Tal e igual Como o Pokémon Showdown Quitem Eu Aprecio as vitórias Estamos em Diamond 1 Sabem como é que é Diamond 1 For life E Um já falhou Oh Ei 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 Ah Oh my god Oh my god Ei Agora a bola Agora a bola sobra para o Mike Espera aí Ele vai tirar aqui Oh não Oh não Eu ia tão bem Para conseguir testar Na direcção da baliza Logo ali A ver se não entra Mas Eu agora estava Eu agora não saltei E viram aqui Como eu estava Estou escaldado Por o outro ter vindo direto a mim Eu aqui Eu Aquele carro verde O Mad Max Ele ia na minha direção E eu cheguei-me logo para trás Porque eu já estava a ver o gajo A virem em direção a mim Foi Foi o meu O erro Totalmente Totalmente Erro meu Aí é bem Aí é bem Aí é bem Ok Ok Vamos lá Vamos lá concentrar-nos Podes ir à bola Eu estou cá atrás Vai a minha I Sem problema Aí é bem Pronto Estás a ver o Mad Max A vir atrás O Mad Max Já veio aqui Dar um bumpzinho Oh não Ok Ai 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 É bem Jesus Levo porrada Toda a gente Oh my Falhei completamente Incrível Incrível Bem Bem Vamos meter-nos cá atrás Fazer Eu vou fazer o que faço melhor Que é nada Não O Mad Max está aqui Ok Vai bater nele Oh não Só saltei para cima Deu Ok Ok Wow My God Mano Assim do nada Assim do nada Não Eu não estou no meu A game Eu simplesmente tirei a bola Olha para o boost Mas ele tipo remata logo dali E o Max Ele ia ao canto Oh não Não Eu estava a contar que eles tipo Tentassem bloquear logo a bola ali Parassem logo ali a jogada Oh não Eu estou Estou a dar um throw Incrível Ei Só vou Eia Bem Fua Jogasse logo a dar porrada Aquele Mad Max Meu Passei ali a bola logo para o Ai David Bem E E Oh meu Foda Se foste não tirar a bola Em vez de Dires para o meio Oh não Eu estou a contar que eles virem mais rápido do que isto Meu Eu estou a contar que eles virem mais rápido do que isto Não Um já quitou Well Next Ok Isto é muito Slow start Estão a ver São duas partidas que eu basicamente Não fiz nada Eu estava Eu fiz aqui umas partidas no casual Correu bem E os gajos que eu estou a apanhar aqui No competitivo Nunca são os melhores É sempre isto Ó Um toquezinho para o meio Ok Ok Podia ter sido um bom passo Não foi E E não fui lá meter pressão suficiente Só chuta quem quer Peraí 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 Ele vai tocar E Oh não Pouca força Pouca força Ok Estão aí dois Oh my god Saltam um para cima do outro Sempre a bom dever E Enganei-me Enganei Oh não Oh não Oh não Ok Ok a bola passou O Michael está aqui Vai Michael Ah Michael Ok Sem estresse O Emger está aqui E a bola vai na direção da baliza Vai com força Bom remate T TV Inist Não Não sei se ele tem canal de Twitch Aí procurem Pode ser que tenha TV Inist Oh my god Eu não estou a jogar Uma bosta Bora lá AJ AJ Não se perdem kickoffs Não se perdem kickoffs Mas é que não se perdem kickoffs Ia bem Não tinha boost Eu não ia chegar àquela bola Mas foi só Foi só naquela tentativa De dissuadir Ahm Ok Oh não Ele também foi pintado E AJ Não deixa a bola passar AJ não deixa a bola passar E agora Michael Michael E a Michael Ok Se agora Tipo algum deles Tem ficado no meio Ahm Michael Ai 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 Michael Ai 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 Bem O que é que está a acontecer aqui Tiramos ali mais um bocadinho Vinha Oh não 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 A bola vinha tão bem Para mim Zé É isto que eu não entendo Eu quanto Por isso é que eu prefiro jogar O Michael foi lá A bola vinha Benzinha Para mim Para eu mandar a bola em frente É melhor jogar no casual Do que no competitivo É tudo o que eu tenho É melhor jogar no casual Do que no competitivo Já estava a ver Ela fazer assim Uma coisinha Assim Ah Ok Ok E a bola vai Sobrar Bem Nenhum deles decidiu ir atrás de mim Com tanta Com tanta cena mano É tipo Eu passo para a frente Para ir tentar bloquear o gajo E agora ficam os dois atrás Eu não sei Tipo No casual No casual Tipo Simplesmente joga-se melhor Do que isto God damn it Não se perdem kickoffs E pronto Já tinha que apanhar porrada Oh my god God damn it Jesus Ótimo passo do Michael Ótimo passo do Michael Ai meu Deus Ok Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vá Está dois igual Dois minutos Está tudo Os astros estão alinhados Vou começar a jogar bem Eu prometo Eu vou começar a jogar bem Um dia deste Oh Diamond interno Ok Agora era bem O que é que ele fez Oh Não Ok Não consegui tirá-lo Da frente Ok O MGR Está aqui Oh não Ok E agora Estão os dois Do mesmo lado Estão os dois Do mesmo lado Oi MG Bem Michael Vai Colocar a bola no meio Ai Ai Que toquezinho Tão um clutch Tão um clutch Ai Bola para o meio A intenção foi boa Quem é que vai lá Bola no meio Bola no meio Oh Não Eu não acredito Ai Ai Ok Michael Desculpa Estamos a tirar A bola Pronto E agora Vens tu Me tirar a bola A mim E agora Vens tu Me tirar a bola A mim Nossa senhora Olha ai E AJ Marcou um golaço No minuto final No segundo final Vocês veem Vocês veem AJ assim do nada O tempo acabou Não acabou nada A bola estava no ar E AJ marcou um golaço Vocês veem Olha Tudo o que eu tenho a dizer é GG Não me tirem a bola Quando o momento Conta Que nem Cristiano Ronaldo Quando o momento Conta Marca-se um golo assim Bora aí Mais um Aquele golo ali Foi Demasiado Clutch Gostei bastante Gostei bastante Estamos a melhorar Vocês veem Isto ainda assim Ainda assim Se calhar sou eu Que estou demasiado Acostumado Ao casual Ou assim O competitivo O competitivo ainda É mais A selvagem Mas Goal clutch Obrigado Deixar a bola ali Perfeitinho I Jesus Foi um excelente passo Ali do meu Ai Bem Agora peguei mal Na bola Grande Garaz Fosga Sou AJ Agora Já me viram Dar demo Olha Olha-me este Que golo Fosga O poder do vento Eu basicamente Não toquei na bola O poder do vento Uma defesa E um Não se perdem Kickoffs aqui Não se perdem Kickoffs aqui Agora fico na defesa Agora fico na defesa AJ Agora A esmerar-se Ui Sai o passo Sai o passo Ai Vem No meio Eita Ai Ok Ui Tá bom Ai Ah não Não passa AJ Não deixa Ai agora não Agora tá aqui Alguém atrás Claro que tá Curry Jesus Sem stress Ai Deixa Ai Deixa Ai Bem Curry Só vai Oh não Oh não Oh não Oh não Que golo Mano Foja Este Curry Agora este Tão mal Deixou-lhe a bola Mesmo certinha Ai Não Mas aqui Daquele ângulo Fazer este tipo de remato Não é nada fácil Jesus Christ Ok Vamos ter que nos esmerar Outra vez É o que eu estou Eu estou a ver Curry Olha a bola no meio Se alguém agora Estivesse ali À espera no meio Que aquele instinto Matador Marcavam AJ saca ali Tipo um passo Incrível Ok Vai tirar para a frente Oh não Por isso é que o AJ Fica atrás Ok E está aqui neste Vai lá Vai lá Ah A bola sobra para o meio Oh não Isto Não é golo Oh my god Oh my god Oh my god Aí Ótimo E Oh my god Está aqui no meio Oh não Oh curry Ah Obrigado Eu não sei o que é que aconteceu aqui O no rules Tira-me a bola Não me deixa tirar a bola E depois Impede Impede Que eu vá a bola outra vez Oh my god Os gays que eu apanho no competitivo Olha aí No rules Oh man Este no rules É mesmo no rules Não há regras no competitivo Pronto Ih Falhou na bola Agora Agora Assim Ui Pronto Tinha que ser bloqueado Olha aqui Olha aqui E aí Vem Ai vai curry Oh curry Curry Oh não Estou a jogar tão mal Estou Estou Voltei Voltei a jogar Nave Mas estes Gajos Ganhou 50 O curry Vai lá Jutar O no rules Segue com a bola Vai fazer alguma coisa Ei Ei E a bola vai sobrar para o meio Vai sobrar para o meio Sim senhora Ih Jesus Estou a comer um porradão agora Outra vez Jesus Ótimo passo Stephen Curry Jesus Corri credo Corri credo Meu Deus Ok Agora estamos aqui Eu estou a tentar cletchar Eu estou a tentar cletchar Mas isto Diamond eterno Eu sou o diamond eterno Isto é tão Tão random Não se perdem kickoffs aqui Não se perdem kickoffs aqui Ih Oh curry Agora esteve bem Outra Aí 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 Curry Na frente Aí Não Assim Ufa Eu pensava que o outro vinha atrás de mim Ui No rules Quase Ali Ah Não Ok Segura Segura Não há golos no segundo zero Oh my god Não há golos no segundo zero Foi um excelente passo Eu disse Segura Este No rules Bosta Atrás de bosta Atrás de bosta Atrás de bosta Oh my god Oh my god Oh no Ok Ok mas AJ AJ tira E AJ tira Quem é que eu tenho na equipa Eu não quero é ter nenhum Mais nenhum idiota Como o no rules E Taylor Pronto Sem problema Era uma Era uma boa ideia Estamos a tentar desenhar ali Uma boa ideia Oi Oh no Oh no Oh no Ui Jesus Oh no Ele voltou tão bem Remata aí Oh no Ei Eu não acredito Fosga-se Livrei-me de dois tão bem E AJ Remata a baliza E estes gajos Fazem defesas incríveis Nossa AJ ia tentar clutchar Já sabem Já sabem Pera Isto é AJ Isto pede AJ Graças-me Ui Não fui Não fui direitinho Ei 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 Oh Eu saltei mal Meu Oh My God Não marcam assim Ai Alguém Ufa Oh Oh My God Oh Não Oh Não Ok Eu não sei o que é que eu estou a fazer Eu estou de vez em quando Parece que estou a lagar Entrei na partida Já a lagar Ui Ui O que é que é que eu estou a fazer O que é que eu estou a fazer Mas destas aqui Jesus Jesus AJ Com o clutch Aquele passo mesmo clutch Jesus Uau Uau E o Taylor não foi a bola O Taylor não foi a bola E Falhei na baliza Oh 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 O passo foi excelente O passo foi excelente E eu Não sei Eu não sei Podes ir Foi por pouco Oh Oh Não Oh Não Não Já estou a apanhar a perrada Já estou a apanhar a perrada Fosga-se Tiramos E Tiramos AJ Incrível Como sempre E Afosga-se Ok Incrível Razer Não vamos enterrar agora Não vamos enterrar agora Ah Não Não vamos enterrar agora Não vamos enterrar agora Ufa Oh 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 Razer E Lá vai AJ E Oh Quem quiser Está aqui no Oh 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 O Taylor está a ser Perseguido O Taylor estava ali a ser perseguido E eu acabei por ir para cima dele Sem querer Não Não há golos Não há golos outra vez no segundo zero Vá lá A não ser que Ai Ok 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 Vamos sair daqui com uma vitória Vamos sair daqui com uma vitória Vamos sair daqui com uma vitória AJ não perde kick-offs AJ não perde kick-offs Olha aí Olha aí Oh 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 Nem penses Mano Não passas Ai Bem Ah Falhei Falhei Rush Mcfly Eraser Grande Ai Jesus Este gajo está mesmo a vir Atrás de nós Naquele Pain Itachi Aquele Pain Itachi E AJ Bem Ah Taylor Podias ter feito uma coisinha melhor Depois de eu conseguir passar ali a bola bem Ok 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 Nós não vamos sair daqui com uma derrota Não vamos Olha aí Oh My God Ia bem Oh Não Vira o carro Vai lá Vira o carro No Oh No Oh No Oh No Clutch Zinho Clutch Zinho Vai Vai Rush Mcfly Vai Rush Mcfly Cruza a bola Oh My God Oh Falhei A defesa foi clutch Mas rematar Está quieto Ok Esta é a minha I 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 Um Um Deles Não Ficou Atrás Eu Aqui A dar O clutch Aquela Defesa Incrível E Vamos Cheir Daqui Com Uma Derrota Eu Vou Me Ficar Está Decidido Eu Vou Ficar Pelo Casual Vocês Vem O que Acontece Aqui Estou Aqui No Ganha Perde Ganha Perde Ganha Perde A Tentar Ser Clutch E Depois Eles Dão Este Tipo De De Trow Bem Competitivo Selvagem 101 AJ Atenta Ser Clutch Demora Mas Nós Chegamos Lá Pessoal Eu vejo-vos no Próximo Vídeo Aí No Canal Deixem O Gosto Inscrevam-se No Canal Partilhem Essas Coisas Boas Fiquem Bem E Fomos Tchau